Falar em pagar, o Facebook vai pagar R$ 500 para brasileiros que têm aí os dados vazados. E o mais interessante, isso aí foi o Tribunal de Justiça do Maranhão, que condenou o Facebook a pagar essa grana aí. Não é muito, R$ 500 por brasileiro, mas deve ser um bocado de brasileiro que vazou. Na última semana, o Tribunal de Justiça do Maranhão, através da vara de interessados de fuso coletivo, blá, 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 condenou o Facebook de dados que foram vazados lá em 2021. Naquele ano, mais de 530 milhões de usuários globais do Facebook, de 106 países, tiveram informações vazadas. Isso inclui nome completo, número de telefone, e-mails e data de nascimento. Isso são exemplos, tá? Um total de 8 milhões eram brasileiros, ou seja, R$ 500 vezes 8 milhões. Eu não sei. Agora, assim, como que você faz para saber se você tem direito a receber isso daí? Meu, é uma piada. Se liga, Vicente. Uma das principais alternativas é um site chamado Have I Been Punid. Quer dizer, mano, não tem um site oficial do Facebook. Cadê a NPD? Cadê a NPD nessa hora? Cadê a NPD? Eles dão aqui, ó, fui sacaneado, tenho passo a passo para você acessar o site, e aí você coloca seus dados. Eu já nem sei se esse site aqui que os caras estão postando matéria... Isso não é um phishing, né? Não é para coletar, não é um phishing para coletar meus dados, cara. Eu nem entro nessas coisas, cara, porque o risco por conta de R$ 500 aí é... É mais barato, deixa quieto. Deixa quieto. As pessoas, elas não têm muita noção, cara, do que é esse negócio de vazar dados. Eu tenho essa sensação, sabe? No geral, as pessoas não têm, ó. O Brasil é um dos países com mais casos de vazamento de dados do mundo, tá? Em 2021, quase 3 bilhões de casos foram registrados no país. Agora, assim, eu não tenho tudo isso de ser de... Cidadão. Mas eu tenho uma repetição de casos das mesmas pessoas, ou seja, seu dado, Vicente, vazou, sei lá, X mil vezes, e aí deu 3 bilhões de casos aí. Mas vamos ver. Ó, o Brasil é um dos países com o maior número de casos vazados de dados aí. Aí, dados são de 21 porque demora para oferir. O dado faz parte do relatório de atividade criminosa online no Brasil, divulgado por uma plataforma de proteção contra risco digital. Um exemplo. Aqui é estudante Júlia Maculã Silva. O susto veio por e-mail. Veio com uma dívida ativa. Eles acertaram o meu CPF, meu nome. A gente fica se sentindo invadido. E nunca se sabe se é algo verídico ou se se trata de um golpe. Então, assim, você imagina que você recebeu um e-mail com... Fala, você está devendo. Seu CPF é tal, seu nome completo é tal, seu pai da menina X, casado com a mulher Y, data de nascimento e tal. Você não vai... Sabe, é difícil você não cair num phishing desse. Porque o cara tem tanta informação sua que parece ser uma empresa certa a qual você fez algum tipo de negociação. É diferente daquele telefonema que eu estou aqui com não sei quem e tal. A gente estava junto na última sexta-feira. Eu te mostrei um SMS que eu recebi de um phishing lá falando que eu tinha feito um empréstimo de 5 mil reais no Bradesco e tinha um link ali esquisito. É igualzinho. É igualzinho. E você imagina se você entra em contato e os caras têm todas as informações. Ou seja, você não vai duvidar. Você acha que é um órgão sério que está te ligando. Acho que é o Bradesco mesmo, né? E tem um detalhe interessante nisso que as pessoas não têm noção. Às vezes tem uma pequena empresa com pessoas trabalhando. Essas pessoas estão trabalhando. Elas sequer sabem que elas estão trabalhando dentro de um negócio difícil. Ilícito. Ilícito. Elas acham que elas estão numa empresa financeira. É, o famoso Corban, né? Que para quem não sabe lá é correspondente bancário. Que é uma providora de venda. Entendeu? Tipo, legalizada. Elas acham que estão dentro de uma legalidade. Estão trabalhando. Até descobrir que a empresa é de fachada. Que tudo passa de um baita golpe. Que estão enganando um monte de... O brasileiro não tem noção, Vicente, do que é vazar dados. Do que é eu ter os seus dados. Não só para eu gerar documentos falsos ou comprar coisa do seu nome. Mas eu entrar em contato com você para extorquir dinheiro teu me passando por uma empresa idônea. Isso é tão perigoso que começa a gerar um clima de medo. Cara, você não quer mais fazer transação online tão fácil, sabe? Isso vai gerar para as empresas sérias barreiras. Barreiras psicológicas, barreiras aí e tal. Porque, cara... Sabe, antigamente... Já gerou, né? Porque você lembra quando... Sei lá, eu não lembro quanto que o Pix foi implementado ali. Que aí era tudo liberado. Hoje em dia, para você fazer um Pix, você consegue... Você pode colocar uma série de travas. Os bancos colocaram uma série de travas. Limites. Você pode falar que você só vai fazer Pix no teu Wi-Fi, né? Wi-Fi conhecido. Numa rede conhecida. Por quê? Porque a gente viu casos... Desses casos acontecerem... Aumentar exponencialmente, né? Sim. Do mesmo jeito que tem a evolução tecnológica, a evolução das empresas aí... Né? Golpistas acompanha. Sim. É incrível, cara. O nível que chegou isso daí. E assim... Você vai falar... Ah, não dá para cair. Não cai, mano. Se não caísse tanta gente nesses golpes, não teria... Está cada vez mais exponencial os casos. Para quem não conhece, procura pesquisar aí um negócio chamado engenharia social. Que é exatamente isso daí que o Modaro está falando. Que é o ato de ligar para a pessoa, ter todos os dados, ir trabalhando a pessoa para que ela chegue no ponto que ela precisa e consegue as coisas ali. Sim. Ela consegue extrair... Ah, atrás, há muitos anos, tinha aquele e-mail, eu te amo, né? Sei lá, que era um vírus. Toca na pessoa algo que para ela tem sentido, essa coisa de engenharia social. Com esse monte de fake news, com esse monte de informação que, tipo, me agrada, eu vou ler. Então, tem pessoas que estão fornecendo informações por uma causa e tal, e volto a dizer, são pessoas te ganhando, né? Está cheio de gente, às vezes, nem genuíno, o que ela acredita e tal, mas ela está falando, está fazendo se acessar. Então, a galera está ganhando dinheiro de várias formas. Uma delas é com golpe aí.